Oi minhas abelhinhas, minhas formiguinhas, minhas formibelhas, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra uma resenha que olha, adoro fazer resenha assim com um sorriso no rosto que é pra falar desse aqui, o Crazy Poison Contratipo do Hypnotic Poison da Dior então se você quer saber tudo sobre essa fragrância da In The Box, vem comigo! Bom, eu confesso que por muito tempo eu resisti ao Hypnotic Poison é um perfume que assim, sempre que eu procurava algum cheiro de baunilha e me oferecia o Hypnotic Poison eu sentia o cheiro dele e falava não, isso cheira, me lembrava, vou falar aqui sinceramente ele me lembrava aquele remédio atroverã, pra dor de barriga ele me lembrava a coisa do anis do atroverã Pois bem, o tempo foi passando, o olfato vai mudando, os gostos também hoje em dia é um perfume que eu gosto muito, é um perfume bem antigo ele foi lançado em 1998 é um perfume que aí vocês estão vendo na imagem é um perfume muito conhecido, muito badalado e que nos Estados Unidos chegou a ser proibido em alguns lugares porque ele era zala, né, de uma forma tão grande, projeta que era proibido fumar e proibido o Hypnotic Poison isso tava na entrada dos lugares, dos bares nos Estados Unidos porque de fato ele é um perfume que toma conta e a In The Box lançou o Crazy Poison, o contratipo do Hypnotic Poison e gente, se você está procurando um perfume assim, com preço mais em conta esse é o perfume eu fiquei impressionada com todos os testes que eu fiz com os resultados e bom, vou começar primeiro a falar da fragrância ela abre com damasco, com ameixa, com coco nas notas de coração ela tem tuberosa, tem jasmin, tem lírio do vale tem rosa, tem pau-brasil, tem alcarávia e nas notas de fundo aí que ela vem com aquela coisa do sândalo, da amêndoa, da baunilha, do almisca que deixam ele essa bomba do amor, essa bomba doce essa bomba feminina, sensual, explosiva e tudo mais que vocês possam imaginar pois bem vamos fazer o teste aqui vamos lá gente antes de tudo o que eu posso dizer esse perfume aqui, ele é gêmeo ele é gêmeo do hipnotic poison é gêmeo eu não posso nem falar a saída é um pouco mais fresca a saída é um pouco mais floral não, a saída primeiro que eu já sinto amêndoa do início ao fim tanto no hipnotic poison quanto aqui no crazy poison eu já sinto de cara amêndoa meu nariz já capta amêndoa assim, no primeiro segundo eu sinto um pouco do coco eu sinto a tuberosa a tuberosa é uma flor que projeta enfim, que tem uma uma marca muito forte muito usada nos perfumes aí de alguns anos atrás né, a tuberosa é muito marcante agora, eu já sinto muito amêndoa eu sinto ele bem doce e o que eu fiquei impressionada gente, eu coloquei o hipnotic poison no braço eu coloquei o crazy poison no outro braço eu fui fazendo os testes ao mesmo tempo cheirava um, cheirava outro sentia um, sentia outro acompanhando a evolução eu não sei, The Box por favor me contem como que vocês fizeram tudo tão igual não é possível assim, eu fico até imaginando o que tem e o hipnotic poison aqui dentro porque é muito igual a evolução dos dois até a saída assim o que evapora depois o tempo o time também foi uma coisa que me deixou muito chocada o time que tem de um que as vezes um contrato tipo demora mais pra chegar né demora pra ter evolução que o perfume original tem esse não o crazy poison ele vai acompanhando no mesmo time eu fiquei muito chocada com isso ele tá evoluindo aqui exatamente igual assim é um perfume você passar ninguém na vida vai dizer que você não está com o hipnotic poison da Dior eu duvido da minha cara tapa que alguém vai falar que esse é um contratipo não diz é impossível impossível mesmo isso aqui é gêmeo mas nessa gêmea é gêmeo idêntico né porque tem gêmeos aí que são diferentes esse é gêmeo completamente idêntico 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 como eu falei conforme o tempo passa ainda mais aqui no rio que é quente minha pele oleosa eu já sinto muito a baunilha a amêndoa muito forte eu sinto a cremosidade do sândalo sim sempre assim eu não sinto muito muita nota floral além da tuberosa eu não sinto muito não fui pra academia com ela fui pra academia com ela passou com louvor no teste da academia suei passava a mão assim às vezes a prender o cabelo tava ali o tempo todo gruda no osso sim pelo menos os meus ossinhos gostaram muito do hipnotic poison e vocês podem não acreditar mas é verdade depois de muitas horas o crazy poison ele teve uma performance melhor do que o hipnotic poison o que é que eu tô querendo dizer quando eu eu botei ao mesmo tempo gente quando eu senti o crazy poison ele estava mais forte do que o hipnotic poison pois é é claro que o hipnotic poison tava eu botei ele hoje aqui também super presente é um perfume que tem uma uma performance excelente dura muitas e muitas horas mas parece que o hipnotic poison o crazy poison né o da in the box ele conseguiu se agarrar mais assim em mim e ficar não vou sair daqui não vou sair daqui do que o hipnotic poison agora em termos de fragrância eu não posso nem ficar me alongando aqui porque eu não tenho que falar basta você sentir o cheiro do hipnotic poison e pode comprar esse aqui o crazy poison que você vai ter o mesmo perfume sério é basicamente a mesma coisa então o que é que eu posso falar eu só posso parabenizar a in the box sem dúvida vocês acertaram porque eu sei que às vezes é muito complicado principalmente você acertar as notas de saída né essa primeira borrifada que você dá esses primeiros segundos da fragrância são os mais difíceis de serem atingidos né o patamar de qualidade né de similaridade e até nisso a in the box arrasou porque são completamente iguais tá eu borrifar ao mesmo tempo e falar assim não é possível não é possível são muito muito idênticos é claro que assim é um perfume quente pra quem gosta de aromas extremamente doces sensuais femininos de chegar chegando de causar na balada de ser aquele perfume que todo mundo vai sentir uma ótima pedida pra quem quer um perfume assinatura doce né muito muito gostoso muito único também mas é um cheiro que já é um cheiro conhecido né as pessoas quando sentirem o teu cheiro vão saber que se trata do hipnotic poison não do crazy poison vai passar batido isso eu juro a vocês mas é um perfume muito muito bom pra quem quer um aroma sensual feminino poderoso assim enlouquecedor sem dúvida entraria na lista de perfumes da maldade também que esse aqui né sai com esse perfume à noite você tá com má intenção ninguém é doido que nem eu aqui eu sou doida porque eu tenho que fazer teste de ir pra academia de hipnotic poison ninguém faz essas maluquices eu faço por atestar e pra vocês saber se eles resistem ao suor resistem as minhas horas e horas na rua e esse aqui resiste tá então gente aparecendo aqui o site pra vocês da in the box meu cupom de desconto também nanda in the box é assim uma gratíssima surpresa eu tô experimentando tem outros perfumes tem o chance da chanel tem vários perfumes ainda da in the box que eu vou fazer resenha pra vocês tá tem outras resenhas aqui tem do alien que eu já fiz que é o alien tem resenha do scandalous que é o contratipo do scandal que esse esse é gêmeo do scandal só que esse aqui pra mim é gêmeo idêntico esse eu não consigo esse não consigo eu não consigo distinguir tá se colocar em mim colocar uma venda eu vou falar não vocês borrifaram o mesmo perfume vocês estão de sacanagem vocês borrifaram o hipnotic poison aqui nos dois braços olha chocada tô passada lavada enxaguada gente então vocês já sabem aqui no canal toda semana são seis vídeos às onze horas da manhã então não deixa de se inscrever pra você sempre ficar muito bem informado quem me acompanha aqui minhas lindinhas e meus lindinhas que me acompanham sempre sabe que eu não faço só eu faço os perfumes caros tenho os perfumes de nicho né eu faço enfim perfumes de todos os preços de achadinhos de lojas de departamento então toda semana você vai ter resenhas de perfumes muito muito caros muito muito baratos listas de perfumes de todos os preços perfumes para todas as ocasiões então se você quer ficar muito bem informado sobre esse universo da perfumaria feminina já se inscreve aqui que toda semana seis vídeos às onze horas ok um beijo bem grande até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto